Olá, gatonas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ionara e eu tô aqui pra fazer mais uma resenha pra vocês. Dessa vez é a paletinha da Boice. Antes de começar a falar dela, já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo. Se vocês já gostaram, sabem que é a resenha de paletinha de sombra. Não deixem de comentar pra eu saber o que vocês estão achando, se vocês estão gostando. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês têm essa paleta, se vocês querem comprar porque vocês viram esse vídeo, me deem aí o feedback. Não deixem de ativar o sininho pra vocês receberem notificação de quando eu tô postando vídeo novo. E bora lá pra essa paletinha maravilhosa. Vamos ver o que que eu achei. Ela é uma paleta de sombras que vem com 24 cores. Essa daqui é só a capinha da paleta, igualzinha a paleta em si, a embalagem. É uma paleta que ela é com imã, é magnética, então não fica abrindo na bolsa. Vem um plástico de proteção e vamos lá. Tem sombras que são mates e tem sombras que têm brilho, que são metálicas ou cintilantes. Na maioria, ela é uma paleta metálica, né? Ela tem poucas sombras que são opacas, que no caso são as neutras. Essas, essa de cá, essa daqui que também é neutra. E esses três tons aqui em cima, que são dois rosas e esse nude. Uma coisa que eu não entendi é porque tem dois tons de rosa extremamente próximos, se não idênticos, mas tem nomes diferentes. Na câmera, dá pra ver um pouquinho mais a diferença deles do que a olho nu. A olho nu, sério mesmo, eu diria que é a mesma cor. E as duas são mates, então nem de dizer assim que um tem brilho e o outro não. Ela tem um tamanho legal e muito bom que vem com um espelho. É uma coisa que vocês já devem ter notado, porque eu gosto muito, principalmente na hora que eu vou fazer vídeo, né? Eu fico olhando no espelho. Às vezes vocês veem que eu tô usando uma paleta, que eu mostro, né? Que eu estou usando uma paleta, mas vocês ficam vendo a beirada da outra. Porque eu fico usando a que tem espelho, o espelho, né? Das que tem, pra eu poder enxergar. Então, volta e meia, eu ponho aqui uma paleta, né? Que é a que eu tô usando e fico usando o espelho da outra. Então, eu comecei, né? Eu tenho olhado muito na hora de comprar se tem o espelhinho ou não. Poxa, Nara, compra, né? Um espelho. Ok, gente, eu vou comprar um espelho. É porque eu prefiro comprar paletas. Mas, enfim. Foi uma paleta que custou 28 reais, se não me engano. Foi essa faixa, 26. O frete foi baratinho, foi uns 2 e pouquinho, 3 reais. Então, ficou bem barata. Depois eu vou colocar o link pra vocês no blog. Pra vocês poderem comprar. E eu comprei essa paleta principalmente por esses tons rosados. Eu não tinha tons rosinhas clarinhos assim em outra paleta. Eu gostei muito desse daqui, que ele é meio que um rose gold. Me lembra muito... Só que é um pouco mais escuro, né? Esses dois aqui me lembram um pouquinho essa moda mais flamingo. Que tá aí. Então, eu gostei muito desses tons. E foi basicamente mais por causa deles. Porém, também gostei dos dourados. Gostei muito dessa sombra aqui. Gostei desse tonzinho aqui diferente de azul. E tons neutros eu sempre gosto muito. Eu uso muito no meu dia a dia. Essa sombra aqui que chama Dubai, eu também achei a cor dela bem interessante. Bem diferente. É questão de cheiro. Não tem um cheiro muito forte. Mas é uma paleta que tem sim metais pesados na composição. Então, pra quem olha um pouquinho pra isso, né? Talvez não é a paleta mais adequada. Além disso, ela é uma paleta que não vem falando que não é testada em animais. Então, logo eu imagino que seja porque hoje em dia as marcas que não trabalham com teste em animais costumam colocar na embalagem. E eu digo costumam porque eu conheço algumas que não fazem e não colocam na embalagem. Porque existe toda uma burocracia, né? Pra colocar, enfim. É uma paleta resistente. Uma paleta até pesadinha. E vou mostrar pra vocês agora o mais importante, né, gente? Que é a pigmentação. Então, já vou colocar minha mãozinha aqui. E vamos lá imaginar as cores que vocês iriam querer ver mais, né? Bom, deixa eu começar pela... É... Iman... Iman, não sei. Que é a mais clarinha. Que é um branquinho meio holográfico. Eu gostei muito. Tem uma que chama Many After, que é dessas que eu falei que me lembra um pouquinho essa moda Flamingo. Que é um... Meio rosé gold. Tem essa daqui que chama Maqueda. Gente, ela deve estar pronunciando isso tudo muito errado, né? Então, assim, não sei que língua é essa. Ai, que linda! Essa eu gostei. Vou pôr a sombra Dubai agora, que é meio verde. Gente, essa é bem bonita, bem bonita. Já quero fazer uma maquiagem com ela. Eu gostei. Tem uma aqui que chama 24K, que é um dourado bem bonito. Olha só. Bem chique. E vamos continuar. Mostrei só, por enquanto, as metálicas, né? Deixa eu vir aqui numa que seja... Uma que seja... Mate. Então, deixa eu ir na sombra Flamingo. É o rosa, um dos rosas. Olha só. Bem fofo ele. Apesar de que eu achei essa daqui, que é a Maqueda, um pouco mais Flamingo do que esse rosa em si. Isso olhando aqui no pessoal, né? Pessoalmente, olho na câmera. Não sei, me digam aí. Vamos ver a sombra Suede, que é o marrom mais escuro da paleta. Ele é meio que um bordô, bem legal. Gente, tanto as mates, né? Quanto as cintilantes estão pigmentando muito bem. Isso porque aqui tá sem primer. Eu não ando colocando primer na hora que eu vou mostrar pra vocês, né? Tô aqui de cabeça baixa porque eu tô olhando e tentando escolher a próxima sombra. Mas tá bem difícil. Tem várias bem bonitas. Essa sombra Fula, ela é um dourado. Nossa, gente. Que diferente. Eu olhando ela aqui na paleta, né? Ela parece ser mais dourada. Aqui ela tá parecendo um pouco mais cobre. Bem bonita. Essa rena, que aqui tá parecendo cobre, né? Vamos ver que cor que ela vai ficar. Mais cobre ainda. Bem bonita ela. Bem bonita. Tem aqui uma sombra que chama Ada, que eu tava doida pra enfiar o dedão nela aqui. Que eu tô achando ela bem legal. Olha só. É um cinza. Meio roxo, meio... Ela é bem bonita, gente. Bem bonita. Bem bonita mesmo. Já é outra que eu quero fazer também uma maquiagem com ela. É uma última, gente. Porque senão meu braço também vai ficar assim até o fim da vida. E vamos ficar aqui fazendo as 24 cores. Deixa eu mostrar pra vocês essa Moondust. Que tá me chamando bem a atenção. O quê? Gente do céu. Olha a cor que essa sombra ficou. Linda, né? Bem linda mesmo. A cor dela. Mas olha a cor dela na paleta. Essa aqui, ó. Olha a cor que ela ficou aqui. Bem diferente, bem diferente mesmo. Não esperava. Essa cor, né? Até me faz ficar com vontade de olhar outras cores. Porque tá me surpreendendo muito. Eu olho aqui. Penso que é um tom. Na hora que eu vejo é outro. Essa daqui chama Angelic. É muito meiga. Muito meiga. Bem linda. Vamos numa última. Vamos na Rose Gold. Rose Gold. Que é bem escura. Essa Rose Gold deles. Bem bordo. Essa tá bem parecida do que vem aqui na paleta mesmo. Olha, gente. Aqui eu mostrei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Mostrei até mais da metade da paleta. Se eu for continuar fazendo isso daqui. Vocês vão ficar aqui até amanhã vendo esse vídeo. Porque por mim eu realmente mostraria todas as cores. Deixa eu mostrar só a azul. Porque ela eu tô querendo também ver aqui. O tom. Bem bonita também. Ó. Bem chique, né? Vamos pensando em maquiagens, né? Tutoriais de maquiagens pra vocês verem depois. Eu vou fazer mais tutoriais. Com certeza muitos tutoriais usando essa paleta. Vocês vão acabar vendo, né? Essas cores por aí. Gostei muito desse tom aqui. Que foi o que eu falei que lembrava Flamingo. Esse aqui também tá bem bonito. O clarinho eu adorei. Ficou bem legal pra fazer iluminação de sobrancelha. Não sou uma pessoa super chegada em sombra branca. Mas essa eu gostei. Esses tons aqui, né? Difícil não gostar desses tipos de tons. Acho que não teve nenhuma cor aqui que eu fale assim. Nossa, que feia. Todas são bem bonitas. Algumas eu já tinha, assim, parecidas. Mas, assim, no geral, bem legal a paleta. Não me arrependi nem um pouco de ter pego. E o que é melhor é como que ela pigmentou bem, né? É uma sombra que, na hora que eu olho pra ela, ela parece bem compacta. É uma sombra bem sequinha. Porém, é uma sombra macia até. Na hora que eu pus o dedo, assim. Ela não chega a ser aquela sombra meio amanteigada, não. Mas ela é uma sombra bem... Bem macinha mesmo. Não é aquela sombra que você passa assim. Que você não sente ela saindo, sabe? Nem que fica esparelando aquele aparelhinho seco, fino. Ela é uma sombra que adere bem. Que você vê que dá uma aderência legal. E dá pra esfumar bem, né? Pelo que eu vi aqui. E ela pigmenta bem mesmo sem o primer. Que foi uma coisa que eu achei bem interessante. Aí, lembrando, né? Vocês que tem metais pesados nessa paleta. Aí fica mesmo a critério de cada um, né? O que vocês acreditam. O que vocês usam em questão de saúde e beleza. No dia a dia de vocês mesmos. Mas é uma paleta que eu achei com custo-benefício excelente. E eu espero que vocês gostem dos tutoriais que vem aí pra frente. Usando ela. Porque com certeza vocês vão ver bastante ela por aqui. É uma paleta que tem muitos tons mais claros, né? Ela não é uma paleta extremamente escura. Até alguns tons que eu achei que eram mais escuros na hora que eu passei aqui eu vi. Que eram um pouco mais clarinhos. Teve poucos tons, né? Deve ter uns seis tons mais ou menos. Que eu diga que é realmente um tom bem escuro. Na paleta. Então dá pra gente criar muita coisa legal. É uma paleta bem alternativa. Mas que dá pra fazer tanto coisa pro dia a dia, né? Quanto coisa pra noite. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Beijos mil. E até a próxima.